Alô, Celinha? Eu, como quem? Eu, a mais bonita de todas as gatas e garotas do Brasil. Não, que eu tô ligando que eu tava aqui deitado em casa pensando, fiquei pensando assim. A Célia tem inveja da minha bunda. Tem. Tem. Tem, por causa que você não tem bunda, que você tem bunda de gaveta. É. Tudo pra dentro. É. Claro que você tem inveja, porque eu tenho bunda redonda, bonita. É. Claro que eu tenho. Eu dou na sua cara, eu vou aí, eu dou na sua cara. Claro que eu tenho. Tenho, sim. Você aqui não tem, você tem bunda de gaveta, aquela bunda enfiada, tudo pra dentro, assim. Quando põe calça, fica toda aquela coisa feia, horrorosa. É. Se põe saia, fica mais feio ainda. É. Você tem pança, pança você tem. Tá. Tá, você pode ter mais peito que eu, mas você não tem bunda. É. Tava pensando aqui, é por isso que eu liguei. É, você tem bunda de gaveta, bunda feia, acabada. Não quero saber. Vá merda você, vá você, vá, vá você, tá? Me erra. Tá, só liguei. Sem bunda, tá, tchau. Alô, alô, desligou. Não tem bunda. É. Eu tava encalacrada aqui. Tava. Porque ela não tinha bunda, ela não tem. Ela não tem, eu já vi foto dela, já vi ela uma vez pelada. Não tem, não. Tudo bunda feia. Gaveta. Raspada, assim. Só o buraco pra cagar. Feia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.